Meus amigos, nesse último bloco nós vamos falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, você acompanhou aí na grande mídia, na mídia nacional, a decisão do STF em acabar com a questão da prisão em segunda instância, esse entendimento que foi mudado lá em 2016, volta agora a possibilidade então de o condenado ir até a última instância que é o STF, aí sim para cumprir a pena. Bom, para ajudar a entender um pouquinho esses meandros do direito, que tem muita coisa complicada, eu recebo aqui o advogado, criminalista, especialista na área, o Dr. Lucas Escarabuz, que vai nos ajudar a traduzir um pouquinho essa linguagem. Dr. Lucas, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, com todos que nos assistem e espero poder contribuir com a nossa experiência aí como professor na área acadêmica e atuando nessa área do direito criminal. Maravilha, Dr. Lucas, a gente viu que foi um placar bem apertado, inclusive os argumentos lá, nós tivemos inclusive o ministro Gilmar Mendes mudando uma opinião que ele tinha anterior, né? Há uma certa até incoerência se a gente for analisar dessa maneira, mas enfim, o que significa na prática essa mudança da condenação, aliás, a ausência de prisão a partir da segunda instância? É, Cláudio, na verdade isso de fato, essa mudança vem ocorrendo já, esse bate-bola há algum tempo, para a gente que é da área criminal não era uma novidade, assim, né? De fato, o Gilmar Mendes, por exemplo, em 2016, era um voto muito fervoroso a favor da prisão em segunda instância, agora mudou radicamente. Existem várias defesas no sentido de que essa decisão é correta, porque a Constituição deve ser rígida, ela não deve estar flexível a pressões populares ou a entendimentos de acordo com o tempo que a gente vive, mas eu já penso até diferente, eu entendo que uma Constituição, ela acompanha o desenvolvimento social das pessoas. Ela é viva, né? Ela é viva, e assim deve ser. Agora, então, se não me surpreende o Gilmar Mendes ter mudado, o que me surpreende, de fato, é dessa decisão apertada em um momento tão complexo que o país vive pós a Lava Jato, essa é a minha maior surpresa. Toda discussão mora no quê? O artigo 5º da Constituição, em um dos incisos, que é uma garantia individual, é uma garantia daquele que responde a um processo criminal, é uma cláusula pétrea imutável, né? Não dá para ser mudada na Constituição, só por uma nova Constituição. Ele diz que ninguém será declarado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, da sentença penal condenatória. Feito essa leitura rápida, de fato, a primeiro raciocínio, a primeiro entendimento que a gente tem, e do qual eu confesso, Cláudio, já por muito tempo compartilhei com esse entendimento, por muito tempo, não é? A gente lê e a primeira coisa é, de fato, até transitar em julgado o processo, ou seja, até acabar todos os recursos... Ou seja, não tem mais chance nenhuma de recorrer, pronto, aí vai cumprir a pena. Aí sim, você chegou no Supremo com o último recurso, seja o que for discutido nesse recurso. Que, a grosso modo, é o que está dizendo a Constituição. Que, a grosso modo é o que está, aí sim eu posso me recolher à prisão. E por quê? Porque, pô, declarado culpa, o maior efeito da declaração da culpa é a prisão. Se eu entender que eu posso declarar culpa, mas não posso prender, uai, agora eu posso declarar culpa e posso prender, mas como? Se a prisão é o principal efeito da culpa, como é que eu posso declarar culpa e posso prender o sujeito? Ou posso declarar a culpa, mas não prendo? Então, assim, essa discussão é vaga. Agora, se a gente pegar e parar para entender direitinho, olha, trânsito em julgado da sentença condenatória, declaração de culpa, a culpa só é declarada, então a prisão só é efetivada por sentença quando eu tiver a última decisão transitada e julgada e não couber recurso. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal e é a primeira leitura que a gente faz. A segunda leitura é qual? A culpa só é discutida se eu sou inocente ou se eu sou culpado, isso só é discutido até o TJ e o TRF, até a segunda instância. Ou seja, a pessoa é condenada por um juiz singular, no Macomar, com um exemplo aqui em Linhares, ele recorre até o TJ, que é o Tribunal de Justiça, aqui no nosso caso em Vitória, se perdeu lá não tem jeito, teria que ir para a cadeia. Exatamente, se perdeu lá não tem jeito. Por quê? E que era o que funcionava, o que vinha até agora desde 2016. E por quê? Porque só quem analisa a culpa, só quem analisa a prova, se a pessoa está certa ou se está errada, se ele agiu sobre um excludente de ilicitude, como por exemplo a legítima defesa ou não, se as provas são suficientes para condenar ou não, só quem analisa isso, só quem analisa os pormenores do processo, só quem declara isso no processo, é o juiz de primeiro grau e o segundo grau, que é o TJ ou o TRF. Que é o revisor da sentença, né? A partir daí, o STJ e o STF, eles não vão analisar a culpa. Eles nunca vão analisar se a pessoa está certa ou se está errada, ou se as provas são suficientes ou não. Eles só vão dizer, olha, a sua decisão, do juiz ou do TJ, do Tribunal de Justiça, violou a lei. Tem um vício ali, um problema. Olha, a sua decisão violou a Constituição Federal. Se isso for dito, eu anulo o processo como um todo e volto de novo. Mas ele não volta a declarar aquela pessoa inocente. O STJ ou o TRF, resumindo para que todos entendam, se a gente chegar lá para despachar com o ministro do STJ ou do STF, dizendo que o seu cliente é inocente ou que as provas não é suficiente, ele vai virar para você e vai dizer, me perdoe, mas você tinha que ter convencido isso ao seu tribunal. Lá em segundo grau. Eu não decido isso. Eu decido se violou a Constituição, se violou algum direito do contraditório, no direito de defesa. Isso eu não discuto. A prova é ilícita e algo nesse sentido. Exatamente. É isso que a gente discute nesse caso. Imagine na cabeça da população como é que a coisa funciona. Doutor Lucas, o que muito se discute e as redes sociais hoje, o grande debate da população de modo geral, é que isso pode incentivar a impunidade. A gente voltar àquele problema que a gente tinha de ninguém ir para a cadeia, ou pelo menos os grandes, os ricos. Cláudio, eu sou advogado, atuo na área criminal, mas vou dar a minha opinião pessoal quanto a isso. medo do que possa acontecer em razão disso, em termos de soltura de grandes criminosos, de criminosos que praticam crimes hediondos. A gente está vendo discutir isso. Isso eu não acho que é a nossa preocupação. O que está se dizendo pelo CNJ é que em torno de 5 mil pessoas poderiam ser beneficiadas com isso. Ou seja, já sairiam da cadeia de cara. Em tese, 5 mil pessoas. Porque estariam condenados nessa situação. Com prisão em segundo instante, teriam se recolhido em razão disso. Ou vocês poderiam, então, recorrer e sair da cadeia. Exatamente. Mas olha só, todas essas pessoas vão ter que provocar isso aos juízes, pelo menos da execução penal. E os juízes vão avaliar se essa pessoa não está presa em razão de outras circunstâncias ou se ela não tem que ficar presa em razão de uma prisão preventiva, ou seja, porque ele é perigoso. Então, se você me falar assim, olha, grandes latocidas, grandes homicidas, traficantes, essas pessoas em tese vão ser beneficiadas diretamente por isso? Não. Dificilmente, né? Isso não, dificilmente. Porque essas pessoas, em razão da garantia da ordem pública, em razão da periculosidade que elas trazem, elas vão permanecer presas. Agora, de fato, eu não posso negar. Traz um sentimento de impunidade, se você analisar que praticamente é muitos, muitos, eu parei para apontar e vi em torno de provavelmente mais de 50 pessoas condenadas em segunda instância e hoje estando preso, cumprindo a sua pena, por exemplo, da Operação Lava Jato, podem e provavelmente vão virar a ser soltos. E a gente sabendo que eles virão a ser soltos, sem que ninguém diga que eles são inocentes. Simplesmente vão botar eles na rua para que eles aguardem o Supremo ou o STJ julgar um recurso que talvez seja um recurso meramente protelatório. Talvez seja um recurso só para ganhar tempo. E que nós sabemos o tempo que demora. E que nós sabemos no Brasil o tempo que demora. Eu estou falando, Cláudio, assim, resumindo, em torno de três ou quatro ou cinco recursos no STJ envolvendo embargos, envolvendo agravos internos, né? Então, assim, tanto no STJ quanto no STF. Falando de anos. O que traz uma certa indignação com relação à população são os pobres, vou falar aqui claramente, né? Que vão presos logo no juiz singular. Condenou, o cara já vai para a cadeia, começa a cumprir a pena, né? E vai recorrendo e fica essa discrepância, né? Essa coisa de que quem tem dinheiro está solto, quem é pobre está preso. Exatamente, Cláudio. Se a gente for analisar, a defensoria pública, ela tem um trabalho fantástico, principalmente na área criminal. Ela é muita guerrida. Agora, ela não tem perna para nem, diria, 5% do que ela precisaria. Não tem gente para isso. Segundo instante, dificilmente ele vai ter recurso financeiro para levar o caso dele, tenha ou não uma violação à Constituição ou à lei federal, até o Supremo ou até o STJ. E ele vai cumprir a pena dele. Agora, aquele que tem recurso financeiro, talvez ele vai ganhar um fôlego enorme, buscando principalmente uma prescrição, né? É, é o que todos buscam. Buscando principalmente uma prescrição. Ou seja, ganhar tempo para que a pena que ele pegue, como declaração de culpa, seja pequena em tempo do tempo que o processo demorou e que lá na frente se declare todo aquele processo perdido em razão da extinção da punibilidade porque o Estado demorou muito para efetivar a medida do cumprimento da sentença condenatória contra ele. É, gente, é uma situação complicada, mas é claro, tem que ser respeitada a decisão da Suprema Corte, né? A instância máxima que nós temos de justiça, a decisão de que a partir de agora, volta aquele antigo entendimento, a pessoa condenada só pode ir para a cadeia efetivamente depois de analisada em última instância. Quarta, né? São quatro instâncias que nós temos. Exatamente. O que traz um prazo muito longo aí, enfim, né? Mas enfim, nós temos que obedecer a regra. Eu quero agradecer ao doutor Lucas Scaramuza que nos ajudou a entender um pouco mais esse assunto. Nós vamos retomar esse assunto na semana que vem, doutor Lucas? Perfeito. Discutir um pouco mais justamente para que as pessoas, né? O senso comum, a gente consiga apreender essas informações. Perfeito. Eu que agradeço, tá, Claudio? E assim, já deixando a bola para a semana que vem, está se discutindo agora também, porque o presidente, o Toffoli, soltou essa. Olha, se quiser, muda o 283. Mudando o 283, em tese, a gente pode voltar a aceitar a prisão em segunda instância. Ou seja, ele entende que se a gente mudar a lei, o Código de Processo Penal, a Constituição não atrapalharia mais a prisão em segunda instância. Mas não é esse o entendimento da maioria dos juristas que analisam o caso. Por mais que eu tenha inúmeras interpretações do 283, todas elas seriam inconstitucional. Mas nós podemos ter aí, nos próximos dias, uma movimentação no Senado, na Câmara, para já mudar o 283, para que a gente permita a prisão em segunda instância. E já adianto, não acredito que ela vá valer, ainda que passe no Senado e seja promulgado, para esses casos da Lava Jato. Porque ela retroagiria para pegar casos anteriores, prejudicando essas pessoas. O que também não seria possível. Seria só a partir daí, daí para frente. É, meu amigo. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Toda essa movimentação. Infelizmente, fica aquele senso de injustiça, né? Porque a gente vê os crimes ocorrendo de todas as formas, crimes violentos ou não, corrupção. E isso traz uma sensação, realmente, de injustiça para a sociedade. Eu acho que é algo perigoso, mas é uma simples opinião. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Bom, eu agradeço a sua companhia. Você que continua também acessando nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso WhatsApp, que aparece em 996224547. No YouTube, você revê essa entrevista, pode compartilhar, inclusive. E o nosso telefone da redação, 33732000. Bom final de semana a todos. TV Sin Linhares, seu canal local. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho